Eu sei muito a pergunta dele, que é exatamente o tipo de situação que a gente passa quando a gente começa a tratar de aí o Verda, né? Então, quer ver? Desculpa, eu... Deixa eu apertar a pergunta dele aqui. Aí, olha só, ele fala, esclareceu o que é feijão moiacho, o que é feijão azul, o que é feijão muco, arroz basmati, a sapete, a batata que baroa, o cúrcuma, a páprica... Basicamente, uma grande lista de produtos que realmente não são familiares a gente, certo? Então, qual que é a minha indicação para vocês? É pegar essa lista de material que é diferente mesmo. Então, o arroz basmati, o feijão azuque, o feijão mungue, a lentilha vermelha, o gui, o tahine. E o melhor lugar que eu indico aqui em Campinas, porque assim, eu morava em São Paulo, quando eu cheguei aqui em Campinas, eu fiz todo um trabalho de procurar, achar que loja que teria os ingredientes, onde que eu poderia indicar para os meus clientes que eles fossem. E o local onde eu encontro a maior parte desses produtos, é tipo assim, 95% eu consigo encontrar lá, né? Tem muitas outras lojas que têm os produtos também, mas que tenha toda essa quantidade de produtos num lugar só, eu só encontrei no Barão Ervas, aí em Barão Geraldo, tá? Então, eu já sou a popular lá, o pessoal me conhece, o Leandro, o Edgar, né? Porque realmente a listinha de material básica para começar a trazer essas comidas que estão ligadas, a boa nutrição, a fácil digestão, a gente encontra lá o seu Alci, acabou de entrar. Bom dia, seu Alci, estou respondendo a sua pergunta aqui, tudo bom, senhor? Bom dia. Sobre o que que são esses produtos, né? Esses nomes esquisitos aqui. É verdade, porque eu tenho os nomes todos na Índia, eu nem estive na Índia ainda. Não, mas então, isso que eu estou facilitando, o senhor não precisa ir na Índia, não. Estou indicando aqui, eu estou dizendo que o Barão Ervas é o local, essa loja Barão Ervas, que fica em Barão Geraldo, foi o local onde eu encontrei a maior parte, mas a maior parte mesmo, eu acho que lá, dessa lista de coisas que o senhor colocou aqui, a única coisa que eles não têm sempre é o arroz basmati, mas o arroz basmati, ele está disponível no pão de açúcar, no oba, você encontra esse arroz já, tá? Gente, vocês vão falar assim, nossa, mas o arroz basmati é muito mais caro, é muito mais caro do que o nosso arroz. É verdade, né? Porque ele é um arroz que não é fabricado, não é produzido no Brasil, ele vem da Índia, então, infelizmente, ele tem sim esse problema de preço, mas ele é um arroz, assim, muito indicado pela sua facilidade de ser digerido e pela sua capacidade nutritiva. Então, se você pega o arroz branco, ele é um arroz nutritivo, mas ele é de difícil digestão. Se você pega o arroz integral, ele não é tão nutritivo, mas ele ajuda no movimento, as fibras ajudam no movimento do alimento no intestino. Então, o arroz basmati, ele combina essas duas qualidades, tá? Então, recomendo que vocês conheçam o arroz basmati, para vocês saberem, quando vocês estiverem vivenciando, assim, aquela situação que foi foco da nossa última aula, que é entender quando nós estamos com toxina no corpo, certo? Quando nós estamos com toxina no corpo, o arroz basmati é de muita utilização, tá? Assim como o feijão azuki e o feijão moyashi, porque é exatamente a mesma coisa, eles são muito nutritivos e muito fáceis de serem digeridos, que são os grãozinhos pequenininhos. Então, o grão pequeno é muito mais fácil de ser digerido do que os maiores. Ou seja, gente, quanto maior o grão, mais difícil de ser digerido, tá? E aqui as outras coisas, batata baroa é a nossa mandioquinha. No Rio de Janeiro é chamada de batata baroa. Então, provavelmente é uma receita que eu trouxe de alguma pessoa lá do Rio, né? O arça-feira, nós vamos falar, hoje nós vamos falar dos fatores que desequilibram os doshas, vata, pita e cafra. E aí, hoje é a nossa quarta aula, então nós temos mais três aulas. As últimas duas aulas nós vamos estar falando sobre alimentação, tá? Então, aí nós vamos entrar um pouco mais aqui nesses itens que o senhor trouxe, tá, senhor? E aí o senhor pergunta a quantidade de gengibre, né? Aí é o seguinte, o gengibre, ele dá um gostinho muito bom na comida, principalmente quando ele é feito em suco, certo? Tanto ficar assim, fazer granulado e fritar no começo da receita, quanto ele em suco, ele dá um sabor muito gostoso. Quando ele sugere três centímetros, é pegar uma pontinha assim de três centímetros e descascar. Mas, na verdade, o gengibre é a gosto, né? É a gosto. Então, para ter aquele efeito mais contundente do gengibre, precisa ser um pouquinho mais. Agora, lembrando, lembrando, o gengibre, ele tem um fator picante. Ou seja, que se a pessoa tiver com excesso, assim, com aqueles sintomas de agravação de pita, certo? Que é o fogo alto, né? Ou seja, que está sentindo queimação, está sentindo azia, né? Às vezes, excesso de calor no corpo. Aí, não deve usar muito, nenhum picante, isso inclui o gengibre, tá? Muito bem. Fazendo mais um ponto sobre o gengibre. O gengibre é muito usado, como quem faz a agravação, né? E o gengibre, ele tem um grande valor de melhorar a nossa fome. Melhorar a nossa fome, né? Então, quando a gente está assim, dez e meia da manhã, nós vamos almoçar meio dia, e estou sentindo assim, não tenho fome nenhuma, certo? Estou vendo que vou chegar na hora do almoço sem fome, lembra? A gente precisa comer com fome, né? Então, nessa hora, pegar e fazer, ferver uma água com as lasquinhas de gengibre dentro, e fazer um chá tipo de erva doce, é excelente, porque melhora a nossa fome, tá? Então, e tem essa história, né? De que o gengibre aumenta a pressão, ele é vasodilatador. Então, isso acontece mais com o gengibre fresco. E também não é para todo mundo. Tem gente que consome o gengibre e não dá esse efeito, certo? Mas aí, gente, o negócio é experimentar. Tenho pressão alta, e aí uso um pouquinho de gengibre e ver se fez uma alteração. Agora, isso não ocorre com o gengibre seco, tá bom? Então, é o gengibre fresco que tem essa questão das pessoas que têm pressão alta de tomarem cuidado, né? Aí, a pessoa que tem pressão alta, ela sabe o dia que ela tem mais tendência, um dia de calor, né? A ter pressão alta. Inclusive, agora, com essa temperatura que nós estamos vivendo, de mais quente, aí é realmente um momento que a gente precisa reduzir as comidas que têm esse fator quente, né? Para ajudar a gente a não ficar mais quente do que a temperatura já está fazendo com a gente, tá bom? Tá bom. Bom, então tá. Então, eu vou projetar aqui a apresentação. Projetar a minha tela. Vou ver como é que eu faço aqui a projeção da apresentação agora. Então, só relembrando, né? Na aula passada, nós falamos... Falamos principalmente de como identificar quando nós estamos desequilibrados em função de acúmulo de toxina, certo? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tudo bem aí? Tudo bem. Tá, ok. Então, a gente falou sobre como entender quando a gente está com desequilíbrio em função de aumento de toxina e o que é que nós temos que fazer para equilibrar, né? Principalmente o uso, então, da dieta anti-arma. Hoje nós vamos falar sobre como equilibrar em função... Vocês estão vendo só a minha apresentação ou também estão vendo vocês? A projeção já aparece a tela inteira? Estamos vendo vocês também. Melhorou assim? Tá. Assim deve estar melhor, né? Melhorou. Então, assim, hoje nós vamos falar, porque pode acontecer, não é difícil que aconteça, certo? De nós não estarmos com o corpo com toxinas, certo? Mas nós estamos com um aumento do nosso dosha, do dosha, ou seja, o meu vata está muito elevado, o meu pita está muito elevado, o meu carfa está muito elevado. Quando a gente fala, obviamente, que o vata está elevado, significa que possivelmente o pita e o carfa estejam com insuficiência. E assim para as outras possibilidades, certo? E aí nós vamos, então, estudar hoje como é que a gente faz para reequilibrar os doshas, vata, pita e carfa. Então, quais são, a gente precisa, então, entender quais são os fatores que levam os doshas a se desequilibrarem, tá certo? Ao longo dessas aulas, nós já falamos bastante, é muito fácil da gente entender a questão do clima, né? Você vê agora, por exemplo, que a gente está vivendo esse calorzão há dias, setembro inteiro, prometendo ser dessa forma. O calor que já está vindo e convido vocês, então, a começarem a observar o efeito que esse calor tem em vocês, né? É muito fácil da gente perceber o efeito que o clima faz na gente, é o mais fácil de todos. Mas, na verdade, na ordem dos fatores que alteram os nossos doshas no nosso corpo, o clima é o quarto em ordem de importância. Primeiro são as emoções, depois o estilo de vida, no terceiro lugar a alimentação e só no quarto está o clima, tá? E nós vamos, então, agora falar um pouquinho de cada um deles. Só que eu vou mudar um pouco essa ordem, tá? O assunto alimentação, ele é muito grande no Ayurveda. Se vocês entrarem no Google, né, e colocarem comida Ayurvédica, Ayurveda Nutrição, vai lá no YouTube e procura esses mesmos temas, vocês vão ficar impressionados de ver a quantidade de material disponível que tem para isso hoje, tá bom? Por quê? Porque a alimentação, ela é alguma coisa que a gente pode fazer por nós mesmos a cada momento, no próximo almoço, na próxima janta, no próximo café da manhã, no próximo cafezinho, né? É muito acessível para todos nós. Nós temos que comer, né, várias vezes ao dia. Então, a alimentação, ela é uma possibilidade muito grande, tanto no sentido de equilibrar quanto de desequilibrar, tá? Agora, como eu comentei, é um tema muito vasto. Então, eu estou reservando as próximas duas aulas para falar de alimentação, tá bom? E hoje nós vamos, então, cobrir os assuntos emoção, estilo de vida e clima. E eu vou fazer do mais fácil para o mais difícil. Então, a gente vai começar falando do clima. E porque o clima é mais fácil da gente entender, é que a gente faz tanta referência a ele, citando tantos exemplos ao longo das aulas, tá? Vamos pegar o que está acontecendo agora, né? Como é que está o tempo agora? Ele não está quente e seco? Vocês já viram tanta queimada como a que está acontecendo agora? Não é? Então, o clima está muito quente e muito seco. Quem for pita, as pessoas que se identificaram com o pita, então, que têm muita fome, né? São organizados, controladores, querem tudo do seu jeito. Possivelmente, nesse momento, já estão sentindo o aumento dessas características em virtude do aumento do atributo quente. Certo? O fato de ser seco não agrava tanto o pita, porque o pita também tem água. O pita não é puro fogo, também tem água. Então, o pita tende a ser um pouco mais úmido. Ou seja, a pior estação para o pita, realmente, é aquela que começa lá para o final de outubro, para novembro. Que é quando a gente tem essa temperatura e tem também as chuvas. Então, o simples fato de estarmos em um clima que é quente e úmido, irá elevar o nosso pita. Está certo? O tempo que nós estávamos vivendo antes, que estava aqui no Brasil, está aqui em Campinas, particularmente, está difícil de a gente experimentar clima frio, né? A gente passa um, dois dias, uma coisinha assim mais rápida. Mas é mais difícil de experimentar o clima frio. Mas um clima frio e seco, por exemplo, nós estamos aqui hoje e a gente pega um avião e vai lá para o norte da Europa, onde já está frio. Certo? Chega lá, está frio e seco. Nós estávamos num clima e está aqui meio vata-pita, porque está quente e seco. E vamos para um lugar vata, frio e seco. E imediatamente o vata sobe na gente. Está certo? Então, antes você estava sentindo um bom apetite, agora ele já começa a ficar mais variado. Antes você estava dormindo bem, agora o seu sono já começa a ficar mais leve. Está certo? E o clima frio e úmido, que são os atributos de carfa, aumentam então carfa. Que é assim, quando a gente está no final do inverno e já começa a chover. Então, isso aumenta carfa. Tá bom? Ou seja, a gente tem que prestar muita atenção, é aquilo que a gente fala, né? Nós nunca ficamos no mesmo lugar por muito tempo. Ou seja, nem quando a gente chega num ponto de equilíbrio, isso não consegue durar muito tempo, porque as coisas estão mudando sempre. E aí, o clima, né? Ele garante que essas mudanças estejam... Se nada mais estiver mudando, o clima certamente vai estar. E aí, isso vai causando alteração nos nossos doxas. Tá bom? Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Ok. Então, tá. Então, isso seria o clima, né? Bom. O assunto estilo de vida, ele também é amplo, né? Porque, o que que acontece? Uma pessoa com predominância vata, ela tem aqueles atributos que a gente já falou, né? Frio, leve, seco e móvel. Esse móvel aqui, ele tem um grande efeito na vida do vata, na vida da pessoa vata. Porque ela tende a se movimentar demais, certo? É aquela pessoa que já começa o dia fazendo várias coisas e mudando de atividade. E começa uma coisa, aí vai fazer outra, aí esquece que estava fazendo uma coisa. Nenhum dia é igual ao outro, tende a uma certa irregularidade, né? Há uma certa, assim, rapidez na execução das coisas, certo? E com isso, lembra que o vata também tem essa irregularidade na forma de se alimentar, né? E isso acaba causando um impacto na sua energia. Então, tem hora que está com uma energia bastante intensa, quer fazer várias coisas. Aí, daqui a algum tempo, a energia cai completamente, não tem energia para fazer nada, né? Tem dúvidas, certo? Vata, em função da sua leveza, vai lá para a mente, causa agitação. E aí, essa ansiedade ligada a um certo medo, acaba dando a ele muitas dúvidas sobre o que fazer. Vou para o lado esquerdo, vou para o lado direito, vou para frente, vou para trás. Mas, sono irregular, né? Aquela leveza do sono, certo, gente? Os vatas, né? Estão se identificando com esse estilo de vida, né? Então, ou seja, uma pessoa com predominância vata, ela tem uma tendência a ser assim. Se ela não conhece o Aio Verda, né? E não faz coisas para lidar o oposto e com isso atingir o equilíbrio, o seu estilo de vida constantemente assim vai fazendo com que esse vata se agrave ainda mais. Então, o vata já tem uma tendência a um sono irregular, porque o seu sono já é leve. Aí chega a noite, ao invés dele parar, comer uma comidinha mais assentadinha, tomar um chazinho relaxante, tomar cuidado para não falar demais, não ver muitas coisas, não se conectar com uma quantidade de estímulo sensorial muito grande, ele chega em casa, 8 horas da noite e ainda vou preparar a janta. E aí depois eu preciso conversar com o meu filho. E depois eu preciso saber se está tudo bem com a minha neta. E é agora que eu vou jantar. E, mas agora que eu vou jantar, esqueci, tenho que fazer uma outra coisa. E ainda não tomei banho. Mas tem aquele programa na televisão que eu quero ver. E aí, então, vai dormir uma hora da manhã. Mas acabou de ver aquele Jornal Nacional Último da Noite. Então, está com todas aquelas notícias. Gente, não dorme mesmo. Entendeu? Não dorme mesmo. Então, o estilo de vida é um assunto que merece que a gente fique bastante pensando sobre isso. Porque muitas vezes a gente não percebe que é assim. Certo? A gente não percebe que nós mesmos fazemos coisas que agravam os nossos doshas. Tá? E essa percepção, entender que a gente faz essas coisas, aceitar. É, meu padrão de comportamento é esse mesmo. É muito importante para que a gente possa, então, encontrar o que é que a gente tem que fazer para conseguir fazer o equilíbrio. Então, no caso do Vata. O Vata tende a ser irregular. O oposto de ser irregular, procurar trazer regularidade às suas atividades. Lembra daquela história da boa digestão? Que a gente precisa procurar ter a fome caindo sempre nos mesmos horários, né? O banheiro funcionando, o intestino funcionando no mesmo horário, todos os dias pelo menos, certo? Então, às vezes você fala isso para um Vata e já é um pânico. Porque o Vata não gosta de fazer tudo no mesmo horário, né? Ele gosta dessa diversidade. É daí que é importante entender por que que isso é tão relevante, vai fazer tanta diferença no seu dia a dia. Então, procurar ter regularidade, principalmente regularidade sobre a hora de encerrar as atividades do dia, né? Tem um terapeuta aí, eu vejo porque ele gosta de falar assim, que Vata precisa fazer dieta dos sentidos. Os sentidos do Vata são muito abertos para o mundo, né? Ouve tudo, vê tudo, prova tudo, sente tudo, tudo que bate na pele sente. Então, precisa fazer recolhimento dos sentidos. O que que basicamente isso quer dizer, gente? Desenvolver um certo, uma prática de ficar mais quieto, né? Por isso que tá escrito ali, praticar pranayama. O que que é pranayama? São aquelas técnicas de respiração. Porque quando a gente também faz atividades assim, muito rapidamente, certo? Pulando de uma atividade pra outra. Qual é a tendência da nossa respiração? É dela ser assim, ó, bem curtinha. Bem curtinha. E quanto mais rápida ela é, ó, fum, 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 fum. Mais agitação mental a gente tem. Então, dentro dos nossos recursos védicos, o pranayama é o principal para controlar a ansiedade, né? Então, essas são essas técnicas que fazem com que a gente respire mais longo, mais profundo, de forma mais suave. É, eu sei, Patrícia. É que eu quis ver vocês um pouquinho, agora já vou voltar, tá? De novo, tá, Érica? Eu não tô conseguindo acompanhar as perguntas. Se você puder, depois, vou deixar um tempinho pra gente fazer pergunta, né? E aí, se você puder trazê-las pra mim, eu agradeço, tá? A outra coisa, gente, que ajuda muito a regular o vata, ou seja, o vata é móvel e leve frio, né? Então, o que equilibra vata? O quente, o pesado e o estável, certo? Então, assim, dentro das práticas terapêuticas do Ayurveda, existe uma série, um elenco de procedimentos de terapias corporais, né? Uma que é muito, muito famosa é a Bianga, e até a minha indicação pra Bianga é a Rafaela, e ela me falou que a mãe dela está fazendo o curso. Então, não sei se a mãe dela está aqui agora, né? Mas a Rafa é a minha indicação em Campinas, pra fazer esse procedimento. Mais uma vez, gente, vocês têm o meu telefone, o WhatsApp na apresentação. Se alguém quiser, eu posso passar o contato dela, né? Se vocês identificaram que vocês não têm toxina, podem ir fazer uma massagem pra experimentar essa Abianga. A Abianga é uma oleação feita com óleo morno. O óleo, ele é de acordo com a característica da pessoa, por isso que sempre convém uma consulta ao Ayurveda antes. Mas tudo bem, a Rafa tem condições de ver qual que é o melhor óleo pra pessoa que chega lá, né? Quando a pessoa é vata, o melhor óleo pra ela é o óleo de gergelim, porque ele é mais pesado e mais nutritivo. Quando a pessoa é pita, o melhor óleo pra ela é o óleo de coco, porque ele é um óleo que entra no nosso corpo e nos esfria. E quando a pessoa é caça, o melhor óleo pra ela é o de girassol, porque ele é um óleo mais leve e que também tem um certo grau de aquecimento, tá? Então, essa oleação é feita pelo corpo inteiro, várias manobras, que além de trazerem um relaxamento, dão esse atributo do pesado, que causa, então, possibilita ao vata dele ficar mais quieto e com isso ter um sono melhor, tá? Então, o Abianga é sim uma massagem relaxante, mas no caso, a gente quando faz uma indicação pra Abianga, a gente faz como remédio mesmo. E aí, pra ter um valor de remédio mesmo, precisa ser feita de forma, assim, periódica, né? Quando um vata tá muito agravado, e nós estamos vivendo uma situação de vata agravado, porque nós estamos vivendo muito medo, muita insegurança, certo, gente? Então, quando o vata tá muito agravado, convém a pessoa fazer várias Abiangas, tá? Várias Abiangas é assim, duas vezes por semana, ou às vezes vai lá na Rafa uma vez na semana, depois faz uma auto-oleação. A própria pessoa pode fazer uma auto-oleação em casa. aquecer o óleo e aplicar no corpo, manobras, né? Vindo da extremidade pro centro, manobras inteiras, ficar um tempo no corpo, não pular rapidamente. Não é passar assim, só rapidinho, não. Não, é realmente se massagear, tá? Isso tem um efeito muito legal. E aí, depois, tomar um banho morninho, aí já ficar mais quieta, já diminuir o contato com o telefone, com a televisão. Gente, não ficar vendo notícia ruim. Vatas, por favor, não vejam notícias ruins, ninguém deve. Mas o vata, como ele tem uma tendência a ter medo, né? Cuidado pra não se nutrir de notícias ruins, que é só o que tem no jornal, né, gente? Pelo amor de Deus, meu pai gostou de ver aquele jornal da Band. O que é aquilo lá? Uma loucura, né? Tá bom? Então, isso aqui é estilo de vida do vata. Agora, o pita. O pita, ele é quente, leve, móvel, penetrante. Então, esse penetrante do pita faz com que ele seja muito intenso, certo? Ele é sério sobre tudo o que faz, né? Austero. Então, ele é aquele cara que, quando coloca alguma coisa na cabeça, ele vai ficar naquilo até conseguir o que ele quer. E se ele não conseguir o que ele quer, frustração. Certo? E pra quem tem um pita ao lado da gente, sabe perfeitamente bem como é que é se tem uma pessoa altamente frustrada do seu lado. Não, é brincadeira. Não é? Não é brincadeira. Então, um pita, pra um pita, ele tem que ter, assim, projetos. Né? Porque o pita se realiza em realizar projetos. É o que deixa ele feliz. É ter, chegar, acordar hoje, assim, tenho 10 coisas pra fazer. Aí, chegou no final do dia, fiz 11. Isso é o que deixa o pita feliz. Se ele tiver que ficar 9, peito 9, ele já não foi bom o dia de hoje. Acontece que, em função dessas características que ele tem, ele acaba, no estilo de vida dele, ele acaba se sobrecarregando. Pegando coisas demais pra fazer. Ah, isso aqui pode deixar que eu faça isso aqui. Porque ninguém faz nada tão bem quanto ele. Só ele sabe fazer. Né? Ah, não, pode deixar que eu faça. Porque se eu for pedir pra outra pessoa, não vai fazer direito. Não vai fazer do meu jeito. Certo? Então, e aí ele pega. Deixa que eu faça. Eu gosto de falar de pita, porque eu sou pita, né, gente? Então, é fácil pra mim falar de pita. Eu vou vendo todo mundo dando risada, hein? É assim, né? Quem que não conhece um pita, certo? Então, ele vai, pode deixar que eu faça, pode deixar que eu faça. E teria 10, 10 dias pra fazer, mas eu quero terminar em 8, totalmente competitivo, né? E dorme obcecado com aquela coisa. E acorda obcecado com aquela coisa. Certo, gente? Então, o que que é importante? A pessoa precisa entender que ela é daquele jeito. Aquele é o padrão dela, certo? E as coisas quando começam, então, a não sair do jeito dela, porque ninguém controla nada, a gente faz o nosso melhor, mas controle não dá pra ter. Tá aí o coronavírus deixando isso assim extremamente claro. Nós não temos controle sobre as coisas. A gente faz o nosso melhor. Se der certo, ótimo. Se não, é assim que a vida é. Nós não temos controle sobre as coisas, né? Então, é isso que... Isso eu tô falando que foi a lição que eu tive que ter. Certo? Que pra que eu possa ficar bem, eu tenho que entender isso, aceitar isso, né? Que eu posso fazer... E isso não é motivo pra eu não colocar a minha melhor intenção em tudo que eu faço, mas o resultado final não depende só de mim. Depende do fluxo da vida, do fluxo da natureza, do fluxo do mundo, né? E também, o perfeccionismo do Pitta, ele é muito acentuado. Então, assim, sabe? Mandou pintar a casa, mas aquele pedacinho da parede não ficou bom. E ele, em vez de olhar pra tudo que ficou bom, ele fica lá olhando pra aquele pedacinho da parede que não ficou bom. Então, esse é um outro ponto também que o Pitta precisa reconhecer que ele tem um excesso de perfeccionismo, né? E aceitar mais essas que a vida é imperfeita, gente. Certo? Então, e o Pitta precisa relaxar. Não é fácil com o Pitta relaxar, não. Ele tá sempre muito conectado em tudo que ele tem que fazer. E aí, gente, o que funciona muito bem pro Pitta, tratamento bom mesmo pra Pitta, é ir caminhar na natureza. É entrar em estado de contemplação com a natureza. Tá? E reduzir o exercício faz muito bem pro Pitta. Se Pitta precisa gastar a energia, mas ele tem que tomar cuidado pra não confundir isso com competição. Então, o momento de ir fazer exercício precisa ser um exercício moderado, sem esse compromisso, né? Com o tempo, com a quantidade de colometragem, com, sabe? Fiz mais do que fiz na semana passada. Vai fazer uma atividade pelo bem do funcionamento do corpo, mas sem ser mais uma coisa que eu tenho que alcançar. Tá? Bom. E o cafa? O cafa, ele é frio, pesado, úmido, estável. Ou seja, no caso do cafa, diferente do vato e do Pitta, que adoram se movimentar, adoram estar pra cá e pra lá, né? O cafa, ele adora ficar quieto. Então, o cafinho é aquele que... Ah, ele tem que sair pra trabalhar, ok. Mas assim que ele tem uma oportunidade de voltar pra casa, ele volta pra casa. O doutor Ruggi adora... É muito engraçado o jeito que ele fala do cafa, porque ele fala assim, o cafa é aquele que tem o sofá mais confortável, a cama mais gostosa, vários travesseiros na cama, o chuveiro dele, aquele chuveiro que sai, aquele monte de água. Então, o cafa adora conforto, né? Adora conforto, adora estar em casa, caseira, adora estar, né? Na frente da televisão, assistindo o seu seriado preferido. E aí, claro, né, gente? Se o cafa já tem uma tendência a ser estável e ele pratica... Quando a gente fala de estilo de vida, gente, a gente tá falando de que durante anos e mais anos e mais anos, a gente se comportou dessa forma. Então, imagina um cafa que por anos e mais anos e mais anos, teve essa vida mais parada. O que ele acaba desenvolvendo? Estagnação, né? Letargia, excesso de peso. Então, quanto mais parado o cafa fica, mais pesado ele fica, mais letárgico ele fica, e aí mais parado ele fica. Então, vai virando uma bola de neve, né? Vai ficando cada vez mais difícil de romper com essa condição, tá? Então, um cafa precisa fazer o oposto. Então, a gente fala assim, o cafa, você saiu para trabalhar e agora com o trabalho online, gente? Trabalho online, o meu marido tem aqui um reloginho que ele fica medindo a quantidade de atividade dele. E aí é visível, como no trabalho online, a gente caminha menos. É visível, tá lá em números. Certo, gente? Que só de ter que sair para trabalhar, se os doshas podem mudar, vou responder já já. Só de sair para trabalhar, a gente já anda. Depois do trabalho para o restaurante, a gente anda. Depois do restaurante para dar a voltinha, antes de voltar para a mesa, a gente anda. E agora no online não vai ter nada disso. Nada disso. Então, respondendo já a pergunta que veio agora, se os doshas mudam. Nós todos vamos ser convidados a uma vida mais parada. ou seja, que isso pode aumentar o cafa na gente, tá? Então, a pessoa cafa, ela tem que chegar do trabalho, ela nem deve vir para casa depois do trabalho. Ela deve ir imediatamente fazer uma atividade física. Essa atividade física, ela precisa ser uma atividade que faça com que ela sue. Sabe? Gotinhas de suor assim na testa. Porque o que a gente precisa no cafa? Melhorar o metabolismo dele. Então, o cafa precisa de atividade vigorosa. Ah, vou dar uma caminhada no taquarau? Ok, mas uma caminhada rápida. Não é passeio. Então, lembra lá no vata? O vata precisa fazer coisas mais paradas para a naiama ficar quietinho. O cafa precisa fazer coisas mais ativas. Pranayama é bom para todo mundo, tá, gente? Mas eu estou dizendo assim, você só tem uma hora por dia para fazer alguma coisa com você? Então, vata, faça pranayama, cafa, faça uma atividade estimulante. Tá bom? Então, vou responder a pergunta que veio agora. Os doshas, quando a gente nasce, que a gente nasce com um certo dosha, esse é o nosso dosha para o resto da vida. Tá? É o nosso dosha para o resto da vida. Então, eu nasci pita, pita é para eu ser. Meu ponto de equilíbrio é um ponto onde o meu pita é maior do que os outros elementos. Então, eu sou pita, tá? Eu sou, meu ponto de equilíbrio é aquele. Agora, a vida está sempre mudando, né? Como a gente está sempre mudando, os elementos também ficam ali mudando. Então, eu posso ser uma pita que desequilibrei em vata, que desequilibrei em cafa. É sempre mais fácil a gente desequilibrar no tocha que predomina na gente, porque ele já é alto, certo? Olha o estilo de vida, né? Eu nasci pita, eu tenho tendência, eu tenho um estilo de vida pita, eu fico girando aquele pita, 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 ele desequilibra para cima, né? Agora, a gente pode desequilibrar em qualquer um dos doixos. Vamos pegar um exemplo, né? Para ficar mais claro. Eu posso ser um vata que trabalho, que arrumei um emprego no serviço público. E aí, eu estou magrinha, levinha, tal, agitada, mas eu cheguei lá, o meu serviço é de ficar lá, atender. Sabe aquele pessoal lá do... Poupa Tempo? Que ficam sentados naquela mesa, o dia inteiro não podem sair, vem uma pessoa atrás da outra, né? Só manipulando papel, o movimento faz, pega papel, entrega papel, pega papel, entrega papel. Só mais o movimento que faz. Ou seja, arrumei um serviço parado, né? Não bastasse isso, é um serviço onde as pessoas têm o hábito de todo dia trazer um docinho para comer. Traz um docinho para comer. Um dia um bolinho, um dia brigadeiro, um dia uma bolachinha, ai, que delícia, é o momento mais gostoso do dia, o dia do bolinho para comer. Aí, a pessoa vata começa a engordar. Ela começa a engordar, certo? Porque ela está parada, ela está comendo aquele monte de açúcar todo dia, ela adora aqueles bolinhos, a vata adora açúcar, né? Adora aqueles bolinhos, tal, e fica lá comendo, quando ela vê, ela engordou 10 quilos. Certo? Ela desequilibrou em caça. Ela está com o caça dela desequilibrado, tá? Então, isso para ela não é bom, porque ela não nasceu para ser caça. Ela nasceu para ser pita. Então, ela melhorando o estilo de vida dela, já tem um resultado para voltar a ser o que ela de origem é. Então, nós devemos buscar ser aquilo que a gente era quando nasceu. Só tem uma coisa que é importante a gente saber, que conforme a gente vai envelhecendo, o vata cresce na gente. Nós vamos ficando mais cegos, mais leves, o metabolismo mais irregular, um dia tenho fome, um dia não tenho. Então, a nossa tendência é virar aquilo que a gente era, mais vata. Então, eu era pita, agora eu sou pita, vata. O outro era cafa, virou cafa, vata. O vata virou vata, 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 gente. Viu como é complicado quando a pessoa é vata? Porque ainda a vaidade vai deixando ela ainda mais vata. Tá? Então, a gente precisa cuidar mesmo, né? Porque um vata agravado leva ao excesso de ar, que da origem, excesso de ar, o osso não fica sólido, ele fica cheio de buraquinhos, entra ar nos buraquinhos, causa osteopenia, osteoporose. O ar seca é o sistema nervoso, que é constituído de água e de óleo, aí promovendo a capacidade das doenças mentais, né? Os problemas do intestino. Então, quando a gente está falando de aumento de vata no nosso corpo, nós estamos falando de criar um ambiente favorável para esse tipo de doença. Então, nós aqui, né? Nós que somos aqui desse grupo da Unicamp, todos nós precisamos dar uma boa olhada em como está o nosso vata. Tá bom? É importante isso. Ok. Beleza, gente? Alguém? Estou vendo aqui que o chat está cheio, né? Mas eu que pera, não dou conta de... Ah, eu sou a mãe da Rafaela, Melina, a Eliana Ribeiro. Legal, Eliana. Melina, você quer que eu vou fazer nas perguntas já ou deixa para o final? É, se você... Vamos passar nas emoções, eu vou dar, vou tentar ir mais rápido nas emoções, a gente vai passar rapidamente nelas, e aí a gente deixa 10 minutos, 15 minutos para as perguntas, fica um pouquinho mais, né, Erika? Não tem problema. Tá bom. Então, tá. Então, agora as emoções. Até tem um material maior na apresentação sobre as emoções, mas que possível... A gente pode voltar nesse assunto na próxima aula, falar um pouquinho mais disso, tá? Emoções é um tema... Ah... O que é? Nós até... Não sei se vocês estão lembrados, que no começo do curso, eu mostrei essa figura aqui, não foi? Mostrei essa figura, né? Que nós somos constituídos de cinco corpos. Corpo físico, energético, mental, né? O corpo da sabedoria e o corpo da consciência. Então, as emoções, elas são aqui, ó, elas convivem aqui no nosso corpo mental, né? E... Em função... A gente lá, das nossas emoções, elas não dependem apenas dos nossos doshas, gente. Certo? Nós temos todos os tipos de emoção. Quando a gente fala que o vata tende a sentir medo e ansiedade, insegurança, evita raiva, impaciência, o cafa, tristeza e mágoa, é aquilo que prepondera a impulsão dos elementos. Mas existem outros fatores que fazem com que a gente tenha emoções, né? Então, vocês devem lembrar que a gente falou. Uma pessoa vata, por ela ser leve e fria, isso sobe lá pra pra parte mental, causando muita agitação, a pessoa tem pouco contato com a terra, porque ela é muito leve. Muitas vezes, né? Você vai numa aula de yoga, faz aquela aula de yoga intensa, às vezes. muito movimento, ou seja, tudo que o vata já tem, né? Muito movimento, e vai pra cá, vai pra lá. Quando chega no dia seguinte, eu fiz um curso de yoga que aconteceu isso, as latinhas, aquelas magrinhas que adoram essa aula, bem movimentas, tá? Daí as aulas mais paradas, elas falam assim, não dormir a noite inteira. Não dormir. Nossa, tive sonhos, pesadelos. Isso aí que eu tava voando, isso aí que eu caía, né? Por quê? Porque ao aumentar o atributo de leve, aumentou, né, a pessoa, as emoções de medo, de insegurança, tá? Agora, da mesma forma que quando o atributo aumenta no nosso corpo físico, existe um impacto no corpo mental, quando ele aumenta no corpo mental, existe um impacto no corpo físico. Então, voltando à situação do coronavírus, quando o coronavírus começou, a primeira coisa que nós sentimos foi medo, né? O que é que tá vindo por aí? Então, a gente tava com os mesmos hábitos alimentares, fazendo as mesmas coisas, a emoção veio de fora e nos atingiu. E da mente, então, trouxe um vata maior pro nosso corpo. Então, muitos de nós podemos ter sentido um aumento de ansiedade. A gente olha hoje os YouTube da vida, o pessoal falando, os médicos falando, e eles falam, aumentou incrivelmente o volume de pessoas procurando tratamento para a ansiedade. Certo? Porque a emoção o vazio, tá? Então, se a gente, por exemplo, tá vivendo uma situação onde a gente passa muito estresse, muita raiva, o pita aumenta no nosso corpo. Os pitas talvez já tenham sentido. Tô passando raiva, me dá queimação. Tô passando raiva, me aumentam as inflamações. Tô passando raiva, me piora a hemorroida. Tá? Procurem observar isso, né? Quando vocês se sentirem acometidos por uma emoção de forma muito forte, o efeito que isso traz no corpo físico. No caso de carfa, tô chegando pra almoçar em casa, morrendo de fome, sinto aquele cheiro da comida já servida na mesa, tô chegando lá pra comer, toco o telefone, eu pego o telefone, atendo o telefone, alguém fala, olha, uma pessoa querida, sua sofrer, um acidente, se encontra num estado grave, morreu, morreu, porque estado grave dá mais ansiedade, morreu. imediatamente cai em cima de mim uma tristeza. Certo? Uma tristeza. O que acontece com aquela fome que a gente tava sentindo? Ela some, ela desaparece. Então, por isso que as emoções é o número um. Nada nos atinge de forma tão rápida como a emoção em alterar a nossa capacidade dos elementos dentro da gente. Tem emoções que a gente é... que a gente não tem como controlar, no caso do coronavírus, certo? Quem que podia imaginar? Esse negócio chegou chegando e atingiu a todo mundo igual. Todo mundo atingido igual. Certo? Agora, existem outras emoções que nós podemos controlar. Não é? Existe, por exemplo, você sabe que eu, por exemplo, eu, quando vou, aceito me reunir com amigos numa situação onde tá muito quente, muito calor e chego lá e ainda tem fila, ainda tem, ainda tem que esperar, ainda tem dificuldade. São Paulo, assim, né? Eu vou imediatamente uma emoção de raiva, né? Porque o calor me dá essa circunstância. Então, eu hoje não vou mais, né? Eu não saio, se estiver quente, eu não vou. Eu vejo se tem ar-condicionado, eu me protejo pra não viver aquela emoção. Tá? Então, a gente precisa, então, conseguir identificar quais são as emoções que são possíveis pra gente gerenciar, né? Evitar ou não. Vão ter aquelas que não, com certeza, vão mexer nos nossos, nos nossos elementos. diferentes, mas existem outras que são possíveis, tá? Agora, deixa eu, vou mostrar só mais um slide pra gente parar, né? O que acontece é que na nossa mente, nós vamos parar aqui, depois na próxima aula eu vou terminar. A nossa mente, na verdade, eu vou até parar aqui, ó. Vou parar aqui, quero parar nesse momento que a gente falou agora, que eu gostaria, então, que vocês, ao longo dessa semana, procurassem identificar isso em vocês. Ou seja, exatamente essas emoções que a gente vive de forma repetida e que talvez nós pudéssemos evitar. Tá bom? Então, percebam quais são as emoções que chegam na gente sem ter como controlar e as outras que a gente consegue evitar. Por exemplo, né? Então, pessoas que gostam de animais, certo? Então, adoro cachorrinho e gatinho. E aí, eu fico buscando na internet notícias de pessoas que maltratam os animais. Não é? Aquilo não deixa a gente assim e desesperado, certo? Se sentindo ou tendo raiva ou sentindo vontade de chorar. Tá certo? Então, sobre isso, a gente vai falar um pouquinho mais na próxima aula. Mas o que... é importante é que... esses elementos causam emoções, estilo de clima, onde emoções é o que mais nos afeta mais rapidamente. Tá bom, gente? Beleza? Então tá. Então, Érica, você quer me fazer algumas das perguntas que estão aí? O tempo voa, né? É. Onde eu fico? Melina, eu vou fazer as perguntas, eu não sei se você chegou a responder, eu tive problema com o meu computador, eu tive que trocar de computador. Foi perguntado qual o óleo para pita e alguém respondeu que é o óleo de coco. É o óleo de coco, né? Isso mesmo. O óleo de coco, ele tem essa característica, você pode aplicar ele por meio na sua pele, tá? Deve aplicar para facilitar a absorção, mas quando ele entra no nosso corpo, ele nos esfria. Tá bom? Isso. Que óleo usar para vata e pita que tem quase a mesma pontuação, é a mesma proporção. Perfeito. A pessoa que é vata e pita... Porque a pessoa que é vata e pita, muito boa essa pergunta, porque assim, quando uma pessoa é bidoxa e ela, se ela tiver vivendo algum desequilíbrio causado por estilo de vida, alimentação, certo? Por exemplo, eu atendi uma mocinha, ela tá trabalhando num banco, né? Aí tem aquele ambiente de guerra, de competição, de prazo para entregar as coisas. Ela vive num ambiente pita, ela é vata pita, mas ela vive num ambiente pita, o pita dela tá lá em cima. Então, não importa se tá frio lá fora, se tá quente lá fora, o que que tá acontecendo lá fora? Ela está pita. Então, nesse, em função disso, o óleo pra... Eu preciso ajudá-la a esfriar, não é? Se ela tá muito... o que ajuda ela é a esfriar. Então, pra ela, nessa situação, seria o óleo de corpo, certo? Ou seja, gente, uma pessoa, quando ela é vidosta, ela tem que estar se observando pra saber se ela tá mais inclinada pro vata, se ela tá mais inclinada pro pita. Como é que a gente faz isso? Pelo atributo. Eu tô me sentindo mais fria ou mais quente? Se eu tô mais fria, eu preciso mais do óleo de argelinho. Se eu tô mais quente, eu preciso mais do óleo de coco. Eu tô me sentindo mais seca ou mais oleosa? Se eu tô mais seca, o óleo de gergelinho. Se eu tô mais oleosa, o óleo de coco. Tá? O clima, o clima lá fora, tá seco, tá causando secura na gente, a gente precisa de algo mais nutritivo, óleo de gergelinho. Tá bom? Agora, num pita vata, o principal conjunto de atributos que deve ser observado é esse. Eu tô fria ou eu tô quente? Tá? A pessoa, quando ela tem calor, ela tem aquela fome bem nítida. Né? Quando ela não tá com calor muito bom, a fome dela fica variável. Às vezes tenho, às vezes não tenho. Né? Até gostaria de perguntar, vocês têm tido oportunidade de observar como anda a fome de vocês? Tem? Uhum. Porque isso já é um grande valor, tá, gente? Nessas seis aulas, não lembro de nada. Eu só lembro que eu tenho que prestar atenção na minha fome. Alguma coisa já valeu, tá? Né? Porque normalmente na nossa vida a gente não tem esse hábito. A gente come porque tem comida na mesa, a gente come porque tá no horário, não é? Então, isso pode fazer bastante diferença nas nossas vidas, tá? Deixa eu ver se tem aqui. Mais alguma pergunta aí? Os dochas podem mudar. Foi a pergunta que você também leu enquanto falava da sua apresentação. Isso que eu respondi, né? Sim. E acho que é só. A Sueli agradece. Deixa eu ver. Sobre o som picado, Ana Maria, pode ser da sua internet, porque pra mim apareceu nítido o som. Quanto aos arquivos, gente, eu já mandei, mas eu mando de novo pra quem tá se manifestando. e a Eliana tá dizendo que ela faz muita meditação pra controlar a ansiedade. Isso. Eu acho que a gente pode passar um pouquinho mais, porque não quis respeitar, esse aqui também é um grande valor do Pranayama, né? Então, a gente já falou bastante sobre o Abianga e aí queria só, então, um pouquinho mais da Pranayama. Nós falamos da técnica do Pranayama lá no... lá pro Vata, né? Então, a gente falou, olha, se você... Pra equilibrar estilo de vida, pra equilibrar estilo de vida, se você tiver uma... Alguém tá com um barulho, né? Acho que é a Maria. Se a gente tiver aqui controlar estilo de vida, se você tiver uma hora por dia, o Vata deve fazer Pranayama, o Pita deve contemplar a natureza e o Kafa deve fazer uma atividade mais ativa, né? Mais agitada. Agora, de forma geral, quando a gente fala sobre equilibrar o nosso corpo mental, tá? Equilibrar as nossas reações, as nossas emoções, a gente sempre vai falar de Pranayama. e Pranayama funciona meio que como um estágio anterior à meditação. Eu não sei quantos de vocês aqui têm a prática de fazer meditação, já tentaram fazer meditação, mas, acho que assim, tá nesse estilo de vida, de fazer coisas, agitado, e correndo pra um lado e pro outro, cheio de responsabilidade, e a gente tenta parar e meditar pode ser extremamente desafiador, né? O corpo dói, a perna dói, a pé formiga, a coluna curva, a gente não vê a hora de sair daquela posição, ai meu Deus, quando será que isso aqui vai acabar? Quando será que isso daqui vai acabar? Não é? Porque a gente ainda não está pronto pra meditação, existem etapas anteriores, tanto que que o yoga, essa prática tão conhecida de yoga que é a prática mais física dos asanas, das posturas, yoga é muito mais do que isso, mas no nosso mundo é a associação do nome yoga tá isso, ele tem como objetivo possibilitar que a pessoa possa sentar numa postura estável e confortável, sabe? Seria estar na sua cadeira, ereta, então, ou seja, que não pode ficar encostada lá atrás porque se não a costa ereta com os pés assentados no chão e você ser capaz de ficar nessa postura um tempão sem se incomodar, né? Sem se incomodar, é pra isso que serve a aula de posturas de yoga a finalidade de vida da aula é isso, tá? Agora, um fator importante é a gente ser capaz de fazer uma respiração mais profunda, esse aqui é o nosso corpo o prana maya coxa que é a nossa respiração por onde circula o prana que é a nossa energia vital, ele é formado de 72 mil canais. Agora, eu convido vocês a fecharem os olhos por um minuto e observarem a respiração de vocês e colocar a mão naquele ponto onde a gente deixa de inspirar, expirar, expirar e passa a expirar. Ok, deixei a mão aí nesse local e aí assim para muitos de nós não passa aqui do centro do coração voltando mais aqui em cima certo? agora vou abaixar aqui a minha câmera nós temos um potencial de expirar até embaixo do umbigo uma respiração assim mais completa mais plena ela chega até a linha embaixo do nosso umbigo ou seja a nossa inspiração começa lá nesse ponto até preencher plenamente os nossos pulmões e depois se esvazia dos nossos pulmões até esse ponto ou seja a técnica de pranayama são várias técnicas diferentes ela vai ter como objetivo não é uma coisa que a gente consiga fazer de uma hora para outra é realmente a prática a prática a prática a prática a prática mas ela vai nos possibilitar essa respiração mais ampla e é quando a gente faz essa respiração mais ampla que a gente consegue fazer com que o prana se esparrame por todo esse corpo de 72 mil canais e isso então nos produz uma sensação de bem-estar tá certo? quando a gente tem essa respiração mais curta nós acabamos tendo uma concentração do prana e uma parte do corpo geralmente essa por isso que a gente tem tanta agitação mental e deixando o restante do corpo deficiente deficiente de prana deficiente de energia tá? então no assunto de a gente cuidar das nossas emoções procurar mudar as nossas emoções prana e o que elas fazem consigo ao final de uma aula de pranayama você se vê reagindo de uma forma diferente às emoções pelo menos não tão intensas então meu medo já não está tão grande a minha raiva já não está tão grande a minha tristeza já não está tão grande tá certo? então no capítulo emoções o pranayama é a ferramenta para todos nós para a próxima aula eu vou falar antes da gente entrar em alimentação os primeiros 20 minutos assim a gente vai terminar o capítulo sobre as emoções e a partir de lá até o final do curso a gente vai falar sobre a alimentação tá bom? beleza? eu quis deixar o assunto de alimentação para o fim que é o que realmente vai ter uma chance maior de estar mais rápido no dia a dia de vocês tá? ok? deixa eu parar aqui a apresentação para ver todo mundo é uma pena que a gente não possa fazer rolagem para ver a carinha de todo mundo mas beleza alguém tem mais alguma pergunta? Elina estou com o microfone aberto porque eu fiz uma pergunta lá sobre a alimentação a Cris? isso é Marina e eu não obtive resposta por isso eu perguntei repete para mim Marina qual a diferença entre o feijão moyache e o broto de feijão moyache é o efeito do medo olha então o broto de feijão ele tem ainda mais nutrientes é porque eu uso o broto de feijão é ótimo todos os nutrientes todos os brotos tem muito né a carça alguém me perguntou sobre contato na primeira página de todas as apresentações tem o meu whatsapp tá gente meu telefone pode me mandar um whatsapp então o broto ele é muito ele é muito vivo né Marina ele é muito ele acabou de nascer então ele tá cheio de nutrientes né então o broto de feijão broto de qualquer coisa gente é extrema de extremo valor nutricional tá inclusive conheço várias pessoas que tratam doenças autoimunes usando brotos né com resultados excelentes e se pode ser comido como salada é o que eu faço tudo bem você qual é a sua constituição Marina o que que deu lá no seu questionário o meu eu sou vata você é vata né então o broto seria melhor pra você que você não comesse ele gelado né não gelado mas é assim não não cozinha nada eu tô como perfeito ok cozinha ele com tomate cebola é o vata a gente tem que lembrar que pro vata quais são os atributos da salada a salada ela é seca e fria é fria né ela é seca e fria e ela é leve então a salada tem os mesmos atributos que o vata ou seja que aumenta a vata agora agora se você fala pra mim que você faz um prato com purê com legumes cozidos e que você também come um pouco de salada tudo bem agora o que acontece é que muita lembra estilo de vida gente a gente vai falar de alimentação mas o vata ele pega e quer comer uma coisa meio rapidinha tal e foi lá na cozinha pegou uma saladinha e comeu só a salada então a gente conhece muitos casos em que o vata ele tá se adoecendo por comer salada eu como outras coisas junto né como outras coisas isso a salada ela não deve ser a maior parte da sua alimentação não não é tudo misturado a maior parte da sua alimentação deve ser comida cozida é legumes legumes cozidos uso das especiarias né o arroz os trigos tá bom e outra coisa o feijão azuki o doce ele não pode ser comido com o doce de feijão azuki né você é japonesa né sou descendente então é a gente tem um 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 a uma expressão nome né a gente fala assim conceito que é satmia que é assim a adaptação a nossa cultura então isso é da sua cultura né é aquilo que a gente tá acostumada a fazer é igual a gente querer pegar aquelas especiarias todas que os indianos usam e passar pra nossa comida não é viável a gente quer claro que a gente quer aumentar as especiarias da nossa comida mas nós nunca vamos comer gente especiaria igual os indianos comem eles comem um monte especiaria no almoço um monte na janta um monte no jantar o tempo inteiro né aquilo é da cultura deles assim é o feijão azuki da sua cultura tá congelou né você não tem problema pra digerir porque é isso é que você tem que ver quando a gente fala gente nós temos vata pita cafa ou vata pita pita cafa pita vaga nós estamos falando de sete tipos diferentes sete tipos diferentes só mas isso é só pra começar uma conversa porque no mundo não tem ninguém igual a ninguém ninguém igual a ninguém sete bilhões de pessoas no mundo sete bilhões de pessoas diferentes e aí por isso que a auto observação é tão importante porque o principal objetivo desse nosso dessa nossa conversa é ajudar vocês a se auto observarem porque só vocês podem saber se aquilo que vocês estão ingerindo tá fazendo bem ou mal a vocês porque de forma geral Marina o feijão ele é ressecante e o vata já é seco então de forma geral o feijão não é a melhor comida pra vata claro que a gente precisa comer feijão porque ele tem proteína porque ele tem ferro e tudo mais né então precisamos preparar o feijão de tal forma que ele fique menos grave para o vata né mas o vata deve tomar cuidado então por exemplo você pega o açaí no norte o povo toma açaí todos os dias todos os dias gente né imagina uma comida altamente nutritiva mas até o excesso de nutrição é ruim né então o que você eu não sei a quanto você come do seu feijão doce mas o importante é de vez em quando de vez em quando gente não é o de vez em quando que nos adoece não é o de vez em quando que nos adoece o que nos adoece é aquilo que a gente faz sempre sistematicamente tá mas sempre vale isso vale a pena você falou pra mim que você é vata quando você come aquele feijão tudo bem você fica bem você digere ele o feijão o feijão normal não como não gosto muito não não como mas de vez em quando eu digo porque como ele é em doce o azuque eu queria saber se isso faz mal ou vou comer o feijão salgado o azuque salgado é isso que eu gostaria de também não não tem problema você comer o seu feijão doce não tá a não ser que você perceba que você não digere caso contrário tá ok tá bom então muito obrigada viu adorei a aula foi bem obrigada obrigada pessoal boa boa semana pra você e a todos pra vocês pra você também obrigada então tá gente então desejo a todos um bom almoço com bastante fome e de novo meu contato tá lá no começo das apresentações fiquem à vontade pra me contactar se tiverem alguma dúvida tá bom ok obrigada Melina mais uma vez obrigadão viu até semana que vem gente um beijo grande pra todos tchau obrigada tchau pessoal boa tarde pra todos tá quanto aos arquivos pessoal a gente tá usando três e-mails institucionais do programa universidade que ele é enviado automaticamente pelo sistema que a gente utiliza então ele vai aparecer programa.universidade o meu erica.buena.reitoria que eu mando alguns arquivos quando o arquivo do sistema não comporta o tamanho do arquivo e o proidade que é o que é feito os convites pra essas reuniões então fiquem atentos a esses e-mails tá e vai ter um quarto e-mail porque a reitoria vai suprimir os e-mails com extensão reitoria então é ericab arroba unicamp.br tá bom tá bom muito obrigado até a próxima até logo tchau 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 tchau